Bora adivinhar, gente. White. Branco. Orange or yellow. É yellow. Yellow, yellow. Vai, vai, vai. Olha que legal. Isso pra você fazer exercício em casa, gente. A mulher tá virando ali, agora ficando de ponta-cabeça. E como é que vai desvirar? E agora? Olha que legal essa tinta pra você que não pode fazer tatuagem e sua mãe não deixa, gente. É uma espécie de tinta que você coloca e ela dura bastante tempo na pele. Porém, ela não é permanente, mas é legal, né? Tipo, pra você matar a sua vontade, já que você não pode. Tô doida pra ver como é que vai ficar essa obra, gente. Geralmente, esse giz, o povo vem com o aquecedor, gente, e começa a derreter todo esse giz em cima da coisa, ó lá. Olha que legal. Colocou o pratinho ali pra poder não tampar também os bonequinhos, né? Ai, ficou... Bora adivinhar a cor, gente. Blue ou purple? É, blue. Blue, 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 blue. Errei. Manda mais. Eu tenho que tentar acertar. Que legal, gente, tá a salsicha ali rodopiando, gente, tá vendo? Ela tá um segundo pra ser explodida, aí o cara vem com um pauzinho ali e estoura, tá vendo? Ela tá um segundo pra ser explodida.